O protot! O protot! Protoche! Protoche! Até agora o cross map. Vamos ver? Pô, ali está a dar a minha, que é a mesma que eu vi. O protot! Vamos lá! Vamos lá! Eles devem vir aqui, devem querer vingança. Aqui na minha parte. O protot! Pensava! O protot! O protot! O protot! Olha para mim! O protot! Agora o protot não falta! O protot! O protot! O protot! Explosives! Descam lá na... Espera Ináce! Está aqui outro! Descam! Não morreu! Não captura isso! Se não estamos a perder lá! Oi! Já não tenho balas na carta. Pronto! Já vou morrer! Hostil lightning striking battle! Não vai! Não! Não vai para cima! Temos um ataque muito bom que você vai morrer! Não vai para cima! Estou livre! Está a estragar! EstouERTando Bravo! Hoje em dia é dia é dia para baixo! O protot! É isso mesmo Não... Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, 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 não. Estou seguro Não, 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 não. Estou indo em cima Deve me atender pela sua cabeça e até a sua cabeça na sua cabeça. Estou indo em cima Foda-se! Agora, move! Foda-se! Eu tenho que ficar tudo ali mais. Ah, salve a EV, ou então não. Sim, sim, salve a EV. Auuu! Auuu! Afinal não. Mas o primeiro foi. Segurando C. Oh, nossa senhora! Ah, deram um flash, mano. Ah, eu não tenho coisa. Ah, filha da puta. Eu tinha, mano. O gajo podia matar-me e eu matei-me antes. É, eu sou tão fixe. E está aqui uma XPR. Não é a tua, Bunny? Não. Agora move! Não! Opa! Filha da puta! Morre outra vez, Otara! Ah, não. Matei, matei, matei. Losing A. Ai, o... 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 o Enzoias vai chorar. Ah, não. Apanhará? Auuu! 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 Auuuuu! Opa! Tá bem! Está bem, está bem Júlio. Eu estou apontando para a cabeça e dou a linha de marcha, está bem Júlio. Losing Alpha Você acha um caso para estar em Arda? Está, está. Losing A Losing Alpha Losing Charlie Está aqui tudo. Hostile UAV Losing Eu estava brincando com esse problema. F***, não morreu. Você vai ter... Eu entendo, o que é? O seguinte, eu vou usar Vector. O tipo de arma é que é isso. Eu acho que esse cara... Ele é um cara... Ele foi um cara de hack. Ele foi um cara de guerra. Agora o que eu recato não levado. Bom, olha, vou fazer um doidos que vai teleportar para o outro lado do mapa. Afinal não. Ficou o B. Traiard! Você está no B. Ah, está no B. Vai capturar. Você está no A, do lado da rampa. Você está no Traiard, porque eu não consigo atirar o C4. Ficou o C4. Estou bem esta merda para cima do C4. Devemos ficar nos cantos a fazer o quê, não é? Ah, eu já estava há muitos anos. Divirto-me imenso, porque faço as 5 horas e meia diárias da minha vida encostado num canto. Contra o UAV ao stand-by. Ficou o caralho! UAV inbound. O que é? 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 Ah, é sério, dê-me um no-scope. Claro que não é essa coisa. Sniper, desco! Sniper! Ah! 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 Sniper, desco! Ah! 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 Não precisa ser do outro ali, não é? Ah! Ah, por que o outro ali está lá? Não vai. Ah! Ah! Queба! Ah! 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 Eu tenho Mata-me mais vezes foda-se Luzi o Charlie Luzi o Charlie Luzi o B Estimulado 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 Destrói seu equipamento Securando o Bravo Oh filho da puta Estimulado Estimulado Oh, Fale Estimulado Estimulado T-B Estimulado 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 F*** Wooooooo Estimulado O que é que esperam de ir a frente? O que é que é que esperam de ir a frente? O que é que esperam de ir a frente? É de algum de vocês. Opa! Olá jogo, responde! Foda-se a morte, ok? Olha, claro que eu morrer outra vez. Ninguém pode... Aquele gajo não pode morrer. Eu morrer em frente para morrer devido. Oh, é um gajo, isso é isso. Tchau! Opa, não é mais através da parede? Ah, não é mais. Agora é mais pra frente. Que o que é que é que é? Que os sonhos? Ai, ai! Ai. É só um golpe de arma, não é? Ah, esquece. Vou mudar para as minhas classes normales. Never a doubt, good job.